Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Manda minha ex porra ir tomando Manda minha ex porra ir tomando Porra ir tomando Vem pro, vem pro, vem pro, vem pro, vem pro cabaré Cabaré, 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 cabaré Vem pro, vem pro, vem pro cabaré É porra, nós de projectal crime mesmo Nós é do serrão Da onde cê é menor? Vem pro cabaré Eu vou fazer um juramento pra virada desse ano novo Eu vou fazer um juramento pra virada desse ano novo Eu não caso de novo, eu não caso de novo Não caiu nesse laço, nesse laço de bobo Manda minha ex porra aí tomar no cu Manda minha ex porra aí tomar no cu Manda minha ex porra aí tomar no cu Me mexer no saco, saudade do meu pio no caralho Manda minha ex e tomar no cu Manda minha ex e tomar no cu Manda minha ex porra aí tomar no cu Manda minha ex porra aí tomar no cu DJ Frat Olha lá cima, faz o piraninho DJ Didi Igual Didi não tem não porra Sem neurose Vamo que vamo nessa porra Voltaria pra ela, DJ É o ALG, o cara que mais estoura música na internet né